Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Longe Azul, Itaú Visa conheça em primeira mão a mais nova sala VIP de São Paulo mas Leandro, já não tinha uma sala VIP como essa lá em Viracopos? não tinha, mas agora em parceria com Itaú é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje assessoria de imprensa do Itaú mandou uma nota para o canal vamos a ela então Azul, Itaú Unibanco, Visa, Fashion Parceria em Salamip no aeroporto de Viracopos espaço foi reformulado e oferece diversas comodidades para passageiros de voos internacionais com acesso gratuito para clientes dos cartões Azul, Itaú, Visa, Platinum e Infinity olha que legal, hein? cliente dos cartões Azul, Platinum e Infinity, acesso free top, hein? segue na íntegra com exclusividade ao canal Cartões de Crédito, Alta Renda todas as informações a respeito dessa grande novidade, hein? passageiros com viagens internacionais a partir do aeroporto de Viracopos em Campinas, São Paulo podem utilizar a sala VIP da Azul para aguardar o horário do seu voo após a parceria firmada entre a companhia aérea Itaú Unibanco e Visa o Lounge Azul Itaú Visa passou a oferecer uma série de novas comodidades para os clientes entre eles o acesso gratuito para quem possui os cartões Azul, Visa, Platinum e Infinity que legal, hein? a parceria entre as marcas traz mais benefícios para quem frequenta o Lounge em Viracopos com opções de lazer disponibilizadas em um espaço de 820 metros quadrados e capacidade para 200 pessoas, hein? legal o local oferece home theater, chuveiros, varanda panorâmica, uma área com chaises além de dezenas de opções de comidas e bebidas clientes da categoria Diamante do programa de Pontos Tudo Azul também tem acesso direto ao lounge para isso é necessário apresentar o cartão de embarque com a viagem confirmada para o mesmo dia atualmente a Azul conta com 6 voos diários saindo de Campinas para fora do Brasil são 2 para Fort Landedale, 2 para Orlando e 2 para Lisboa o lounge é uma ótima opção para quem precisa guardar seu voo principalmente os de viagens longas com os destinos para fora do país sem contar que o serviço oferecido no novo espaço da Azul em parceria com o Itaú e com a Visa proporciona uma experiência muito mais prazerosa para a reabertura toda a estrutura do local foi reformulada criando um espaço ainda mais aconchegante e moderno observa o diretor de marketing de negócios da Azul Daniel Bicudo o acesso à sala VIP é um benefício bastante desejado pelos clientes e esta parceria segue em linha com o objetivo do Itaú de oferecer experiências singulares a eles além das facilidades em compras de passagens aéreas da Azul os clientes dos cartões Itaú Azul Visa contam agora com ainda mais comodidade em viracopos em linha com o nosso compromisso de entregar benefícios e soluções de viagens aos nossos clientes afirma Rodrigo Carneiro, diretor do Itaú Unibanco as novidades ao lounge Itaú Visa chegam em meio a um momento de grande movimentação no aeroporto de Viracopos que bateu recorde histórico para um mês recentemente de acordo com a administração do aeroporto em maio foram 1.018.456 pessoas embarcando ou desembarcando pelo terminal o recorde anterior havia sido registrado em dezembro de 2021 1.017.188 passageiros a Visa está comprometida em oferecer experiências únicas e inovadoras aqui entendemos a importância dos benefícios de viagem para consumidores especialmente uma sala VIP que ofereça todo o conforto possível isso se soma às vantagens oferecidas pela Visa para quem busca viajar com segurança, comodidade conta Gustavo Turquia diretor de vendas e soluções para o comércio da Visa do Brasil o acesso ao lounge Azul Itaú Visa é gratuito para todos os clientes dos cartões Azul Visa Platinum Infinity titulares e adicionais assim como para clientes da categoria Diamante do programa de pontos Tudo Azul e aí gente depois eles mostram aqui os benefícios a sala VIP Ambar Lounge onde você também pode acessar com o cartão Tudo Azul Infinity uma vez que ele junto ao programa Lounge Key lá na sala VIP Ambar Lounge Tudo Azul Infinity não te deixa na mão junto ao aeroporto de Viracopos não sei se você já conhece o nosso blog nós temos aí o nosso blog agora com as informações quentinhas e fresquinhas para vocês referente ao assunto financeiro dentro do nosso canal altarendablog.com.br eu convido vocês a entrar na nossa lista VIP totalmente grátis as informações quentinhas para vocês clique aí e eu convido vocês a assistirem nossos vídeos a curtirem nossos vídeos não pode deixar daquele like se você quiser também nós temos o clube do canais o clubinho do nosso canal cartões de crédito alta renda temos as versões iniciante, pleno amo alta renda sou Black Card Luxo onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do Whatsapp onde você pode falar comigo tirar dúvidas informações no nosso Whatsapp para o grupo Black Card Luxo já os membros tem e-mail exclusivos para falar comigo também uma vez por mês uma live exclusiva somente para membros além de notícias informações importantes que só os membros tem também curtiu? gostou né? comente aqui embaixo do vídeo o que você achou dessa novidade lembrando que nós temos o nosso blog alta renda blog com novidades nova interface do nosso blog alta renda blog .com .br inclusive embaixo do vídeo tem um link também do nosso blog com matéria que eu acabei de postar para vocês referente a nova sala VIP azul Visa e Itaú em Viracopos no nosso canal Cartões de Cré e Tota Renda pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo um grande abraço então Cate Domingues um grande abraço Dom Moreno Romero um grande abraço meu parceiro José Fábio um grande abraço Rodrigo Santos um grande abraço para você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus Tchau Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.